Atenção nesse momento, nesse momento, nesse momento, na cidade de Cabineiro, Betinho ao vivo, ele tem informações, atenção Paraíba, a gente começa, atenção, exclusivo, exclusivo, nesse momento, atenção, atenção João Pessoa, atenção minha paraíba, só aqui tem, ninguém tem, exclusivo, só aqui tem, Betinho, nesse momento, acompanhando uma operação, bora Betinho, bora Betinho, é contigo Betinho, alô Cabineiro. Vem vassourada nesses vagabundos. Alô, São Luca Duarte, alô minha paraíba, alô meu povo, desde cedo a gente acompanha diversas viaturas da polícia militar em toda a região de Cabineiro, em toda a extensão da cidade portuária, depois que um crime de homicídio aconteceu, mas essas incursões são realizadas diariamente e agora a gente acompanha três viaturas aqui neste local, no Salinas de Ibamá, onde neste momento os policiais vão dar mais uma mutada, vão realizar mais abordagens, mais incursões. Temos imagens de um local que eu estava agora há pouco, onde foi ali no Renascer, já teve incursão no Jacaré, já teve incursão também no Renascer, onde a gente estava agora há pouco, e essas imagens que a gente tem aí a produção vai colocar na tela para você de casa acompanhar a movimentação. Bora lá, vamos descer, vamos descer, os policiais descendo aqui neste momento para realizar essa importante incursão aqui neste local. Os policiais realizando um trabalho que é realizado diariamente e agora com essa cautela, com essa cautela por conta deste crime de homicídio que aconteceu durante a madrugada. Ele é um trabalhador, um homem que estava aí realizando o trabalho, desapareceu durante a madrugada, o pai conseguiu localizá-lo. Falar aqui ao vivo com o Tenente Afonso, Tenente, essa incursão é primordial para continuar levando e trazendo a segurança aqui para a população de Cabedelo. O que é que a gente pode resumir nesse trabalho que vocês realizam não só hoje, né? Todo dia, né? Isso, muito boa tarde. Boa tarde, às vezes eu assisto à companhia, ao comando da Major Viane, que outurnamente realiza este tipo de policiamento aqui em comunidade. Como pode se perceber, as ruas nem todas têm acesso, que a gente gostaria que tivesse, então onde a viatura motorizada não chega, a gente desembarca, faz incursão em B, com a borda, traz essa sensação de segurança para a comunidade. No dia de hoje a gente está empenhando especialmente aí em localizar os autores desse crime aí, o autor que aconteceu na madrugada. Estamos confiantes que vamos conseguir chegar até ele e aí as comunidades estão sendo saturadas justamente para esse fim. É importante a gente mostrar esse trabalho da polícia para mostrar que diariamente vocês saem de casa com o intuito de levar segurança para a população, né? E hoje, em algum momento, alguém pode ser pego aí em situação de vagranciar. Exatamente. Estamos aqui em Rádio de Rondas e a abordagem é nesse exato momento que a gente consegue colocar as armas, a gente localiza a droga. Por vezes a gente também consegue aí identificar indivíduos comandados em prisão em aberto. Graças a Deus é um apoio, que ele tem o apoio da população. O pessoal aplaude, o pessoal apoia. O pessoal às vezes até nos ajuda aqui, né? Passando algum tipo de informação. E é isso. A polícia está na rua, a polícia está atenta e vamos chegar aí ao acusar desse crime na madrugada. Comando, a gente acompanhou vocês agora há pouco no Chacaré, Renascer e vocês seguem aqui agora nos salinos. Perfeitamente. É a última comunidade que ainda não havia sido saturada no dia de hoje. Todas já foram saturadas, iniciando do centro de cabeleta até agora. E vamos reiniciar o processo. Saturando aqui, becos, vielas, ruas. Vamos voltar novamente para fazer toda a saturação aí e saturar novamente para que possamos aí trazer essa sensação de segurança para a população. Vamos embora, vamos embora. Está aqui então o Tenente Afonso. A gente vai acompanhar as guarnições nesse momento, realizando esse procedimento de incursão policial aqui no Salinas Irmã Mar, em Cabedelho. Esse ponto ficar já próximo aqui a Mandacarô, na divisa aqui de Mandacarô. A gente vai entrar aqui daqui a pouquinho nos becos aqui, ó, vielas, onde os policiais realizarão esse trabalho de saturar, de realizar procedimentos. A gente acompanha aqui policiais em todo momento com arma de fogo na mão, com procedimentos que são padrão aí para trazer a segurança para o povo da Paraíba, sobretudo aqui na região de Cabedelho. Isso tudo faz parte de trabalho diário. Vale ressaltar isso, Samuque, a Toro Paraíba. Esse é um trabalho que é realizado diariamente pela Polícia Militar da Paraíba, abordando, conversando com a população. A gente estava em outro ponto agora. Daqui a pouco a gente vai trazer, Samuque, essa matéria. A gente acompanhou lá, no local com exclusividade, em dois pontos. E a gente andou todo o trajeto que a polícia fez na região, né, de becos e vielas. E a gente foi bem, muito bem recebido. A polícia foi muito bem recebida pela população aqui de Cabedelo. Inclusive, inclusive, a gente também, Samuque. O pessoal, ah, Betinho de Samuque, Betinho de Samuque. Ou seja, a população de bem, que é 99% dos moradores dessas regiões, estão do lado da polícia e também do lado da imprensa paraibana. Por isso que a gente está aqui, acompanhando esses guerreiros. A guerreira ali também, ressaltando esse detalhe, que a polícia militar, ela tem guerreiros e guerreiras que trabalham todos os dias para bater de frente contra a criminalidade. Estou por aqui, Samuque Duarte. E daqui a pouco volto contigo, porque Diego Lima está, neste momento, em um acidente. Vai trazer informações ao vivo para toda a Paraíba. Vai. Boa tarde, Samuque. Boa tarde, Paraíba. A gente está com exclusividade aqui. Um acidente ocorreu agora, na frente aqui, do corpo de bombeiros, na BR-230. Graças a Deus, não há nenhum ferido, mas você pode ver aqui os pedaços aqui do carro. Olha dentro, aqui dentro, olha até o rádio. O som do carro voou. Para você ter noção aqui da pancada, como foi forte aqui. Foi uma pancada muito forte. Eu vou tentar, eu vou tentar atravessar aqui. Para vocês verem, olha. O carro, a primeira batida foi aqui, olha. Bateu no alambrado aqui. O carro, graças a Deus, por um milagre, ninguém saiu ferido. Está aqui, olha. A pancada muito forte aqui. Caiu, inclusive, aqui o para-choque da frente, onde fica a placa. Foi um milagre. Você pode ver aqui, olha, a dificuldade aqui. Você que está vindo, sentido Bahia João Pessoa. Sentido Bahia João. Muito cuidado no trânsito. Já está lento, está engarrafado aqui. Olha, o trânsito lento. Tem que ter muito cuidado para não causar outro acidente. O proprietário está aqui, o proprietário está aqui, o proprietário. O que foi isso, meu amigo? O que aconteceu? É, o rapaz do caminhão, da técnica em concreto, bateu na ultrapassagem. Foi fazer uma ultrapassagem devida. Bateu e me encervadeu no local sem prestar socorro. Como vocês podem ver aí, acabou o carro. Ok, daqui a pouco a gente vai voltar de novo. Vou devolver para a Samuca. Samuca é contigo aqui. Daqui a pouco a gente volta aqui do local. Samuca é exclusivo. Aqui é contigo. Continua aí, Lima. Continua que está no ar, porque Betinho está no outro lado. Atenção, Betinho. Betinho está numa operação. Segura aí, Lima. Olha aí, acidente com morte na BR. E Betinho no outro canto. Alô, Betinho. Bora, Betinho. Olha a operação aí, gente. E dá-lhe vassourada nesses jogabões. Venda de Tucano, repórter Betinho Nascimento, vassoura de fogo. Estamos aqui nesse momento, circulando aqui as ruas do Salinas e Irmã Mar, acompanhando o procedimento policial, sendo recebido pela população. Nesse momento, essa operação, essa saturação. Opa, tudo bom? Recebendo, inclusive, o carinho. Boa tarde. Da população, dos moradores que acompanham e assistem a gente. Olha só a abordagem aqui agora. A abordagem aqui agora. Um morador, trabalhador, que veio à polícia aqui já. Levantou as mãos para cima, mas é um trabalhador. Ele está trabalhando aqui. Desfoca ele, Veld. Desfoca ele, Veld. Não tem nada a ver, Veld. Desfoca ele. Não mostra ele. Ele está trabalhando aqui. Ele está aqui. Bom dia, meu irmão. Olha aí. Está aí, então. Acompanhando aqui agora o trabalho da polícia militar. Sexta CRPM. Diversas guarnições circulando aqui nas regiões de Cabedelo. Já são pelo menos quatro comunidades onde acontece essa... Boa tarde, boa tarde. É esse trabalho da polícia militar. A gente segue aqui nesses percos. Olha só. Os policiais preparados. Arma de fogo na mão. A gente seguindo aqui. Tem que ter muita cautela. Tem que ter muita cautela nesse momento. Para acompanhar, inclusive, esse trabalho. Tudo pode acontecer. Eles podem se deparar com alguma pessoa. Com algum ilícito. Infelizmente, tem alguma situação. Tem algum confronto. E a gente tem que fazer tudo para se proteger. A gente está aqui para demonstrar o trabalho de homens preparados. Homens que estão aqui realizando procedimento. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Arivelto. Vamos lá, Arivelto. Polícia militar nesse momento aqui. Olha só. Cuida dele. Está no Mochão. Mais um cidadão. Mais um homem aqui. Que está sendo abordado. Inclusive, toda a população. Todos os moradores. Recebem muito bem a polícia. Eles levantam. Está desfocado. Está desfocado. Desfoca Arivelto. Eles recebem a polícia nesse momento. No procedimento padrão. O tenente conversa ali com ele. Agradece ali o trabalho da polícia ali. O cidadão, o trabalhador que estava passando aqui nas ruas. E eu já disse agora há pouco. 99% são cidadãos, são trabalhadores. Policiais militares aqui, ó. Policiais militares aqui. Depois do que aconteceu o homem que ficou durante a madrugada. Homem de 29 anos. Foram 11 tiros que atingiram ele. Ele estava em um carro. Estava trabalhando. Pelo menos o seu pai, depois que sentiu falta dele, acabou realizando aí um procedimento pelo GPS e infelizmente encontrou o filho morto. A polícia militar foi para o local. E desde cedo, desde cedo, os policiais procuram aí os suspeitos de participar desse crime. E eles estão atuando aqui em diversas comunidades, em diversas localidades aqui de Cabedelo. E você acompanhando aqui na tela da TV, a Arapuã, a Banda, Paraíba. Ali já é Mandacaru, aqui ó. Vem cá, Ricardo. Aqui já é Mandacaru. Aqui já é região depois do Rio aqui. Já é Mandacaru. O outro lado de cá é o Salinas e o Tamar, em Cabedelo. Algumas outras pessoas sendo abordadas. Procedimento padrão, a gente ressalta isso. A gente está acompanhando esse trabalho da Polícia Militar aqui da CCIPM, ressaltando que são incursões importantes. As viaturas indo para cá. As viaturas chegando aqui nesse momento. Eu peço atenção na Paraíba inteira, porque a gente nesse momento acompanha esse trabalho da polícia depois do homicídio, mas que esse é um trabalho que é realizado com frequência aqui nesses pontos. São Paulo, que eu estou por aqui acompanhando tudo. E como eu disse, eu estive com exclusividade, eu estive com exclusividade em outros dois locais, em outros dois pontos, onde aconteceram, onde aconteceram essas incursões, essas abordagens. Esse trabalho primordial para trazer segurança para a população paraibana. Outras pessoas abordadas, mas que estão aqui apenas no procedimento, almoçando aqui na rua. Vou falar mais uma vez aqui com o Tenente. Daqui a pouco eu falo com o Tenente. Eu volto aí com o Diego Lima, que está num acidente. A gente está numa operação policial grandiosa da Polícia Militar, realizada aqui na cidade de Cabedelo. Desde cedo, acompanhando pontos exclusivos. Inclusive, Renascer, Jacaré, a gente estava lá. E aqui no Salinas e Mamá, agora acompanhando o trabalho dos policiais. É isso aí. É o trabalho da polícia para trazer segurança para a população paraibana.